É muito rápido quando a gente passa o cartão, né? Vocês estão muito plugados. Essa interação, todo esse ecossistema que você falou, ele está plugado nesse dois, três segundos, que do momento que você passa o cartão, vocês estão plugados ali. Como é que funciona isso ali? Você tem esse caminho, então passei o cartão na loja, pluga com adquirente, banco, bandeira, vocês, volta, teste de segurança, como é que é isso? Exatamente, você tem basicamente vários elos participando dessa etapa, então o adquirente é um elo e ele tem os sistemas dele que tem uma série de componentes de informações que vão ser enviadas tanto para o emissor quanto para as bandeiras. Esse processo ele segue lá para o emissor e aí existe esse fluxo dentro de um sistema único que unifica essa turma toda e aí você precisa garantir que essa transação percorra até o emissor, até a bandeira e aí existem regras para cada um. O emissor ele vai ver se de fato você é você, se você tem direito a crédito ou não a bandeira ela tem todas as regras para que aquela transação de fato possa acontecer se você é um cliente Platinum, Gold, Black e aí a partir de todas as validações você devolve esse sinal para o POS dizendo para o lojista pode seguir com a transação e esse pode seguir é literalmente aquele papelzinho que sai lá na máquina confirmando que aquela transação aconteceu. Então no fundo, no fundo a gente acaba garantindo que esse elo aconteça entre as empresas e não só o processamento em si mas como você falou analisando em cada etapa se houve algum algum alguma tentativa de fraude algum movimento que não deveria ter acontecido. Obrigado.